Salve rapaziada, beleza? A partida é arranqueada e partida de Bruno, dessa vez aí a gente vai carregar, né? Vai tentar carregar um cara que vai trollar. Bom, ele falou que vai trollar porque ele achou que alguém do time é noob, então ele acha que pode trollar os outros três, né? No caso. Bom, vamos lá rapaziada, o objetivo é carregar esse digger. Espero que o meu time me ajude, não sei se o meu time vai ter dano o suficiente pra isso, né? Porque os caras lá tem uma carry late, o game é bem intenso. Também tem uma esmeralda, né? Que é meta. Mas eu espero que dê certo, cara. Só vamos. Build padrão. Eu acho que o digger vai se matar, né? Eu espero que não, cara. E vamos nessa. Vou começar aqui na jungle, começar formando a jungle. E bora pra cima. O som tá bem alto aqui, deixa eu diminuir um pouco. Vou tentar farmar, hein? O digger vai se matar, padrão. Ele falou que ia se matar, né? Um cara desse mesmo ia tomar um report, meu amigo. Aí não tem problema, rapaziada. E o problema é que eu peguei tipo o Bruno, né? Eu tô... Nossa, eu podia usar duas bolas ali, acabei errando. Eu tô concorrendo pra pegar top, tipo, rua, né? Porque BR não dá, porque BR é tenso. E o cara fica se matando, né? Então é bem tenso. O pessoal roubou a jungle, nossa. O cara tá trolando, não sei porquê, rapaziada. Ninguém xingou ele, ninguém... Ele, né? Bem estranho, velho. Mas não tem problema, vamos desistir, não. Vamos sair daqui, vamos jogar safe, vamos só farmar. O pessoal brigando lá. O digger vai ficar se matando, né? Então pode sair. Mas dá pra matar. Beleza, vamos sair. Vamos tentar bater aqui e correr. Vamos ver se ativa a passiva. Conseguimos matar. Tá tranquilão. O pessoal já tá lá na tartaruga. Tô sem HP, né? Não sei se vai dar tempo. Puxou tentando fazer a tartaruga. O digger já tá 1,5, cara. Ele não tem habilidade 1 pra ativar, né? Esse cara garantiu. Esse cara deu mole do time, cara. Esse cara deu muito mole. A gente tava na vantagem, o pessoal quis fazer a tartaruga, né? Acabou entregando. Vamos ficar ligeiro com isso. Item da jungle feito. Fazer uma build de explosão. Fazer uma build de explosão. Fazer bota de velocidade de ataque. Vou inverter, vou começar de crítico, talvez. E vamos nessa. Bom, rapaziada. Mesmo control não compensa desistir, não, tá? Ele pegou o buff, né, cara? Aí complica mais ainda. Porque além de dar kill pros caras, ele tá roubando o farmer, né? Bom, vamos lá. O pessoal tentando brigar. Nossa, olha o crítico que eu causei lá no... Acho que dá pra levar a torre, cara. Bom, a torre caiu. Vamos pro bot. Pro bot. Já tô no bot, né? Vamos fazer a selva. É uma partida hard, hein, rapaziada? Acho que eu vou fazer crítico de primeiro item. Vamos ver se vai dar certo. O pessoal quase levou. O problema é que não tem como segurar, né? O time dos caras. Porque os caras vão puxar bot, puxar top, puxar bot, puxar top. E acaba complicando. O show pegou. Conseguimos matar. Nossa, cara. Imagina o digger. Cara, se a gente carregar, vai ser muito bom, velho. Tentar levar a torre. Vamos sair. Tô sem mana, né? Ah, acabei dando de cara com o Uber. Beleza, né? A gente conseguiu pegar algumas kills. A continuação deu muito ruim. Se a gente tivesse o digger, cara, a gente ia conseguir ganhar. Acho tranquilo, hein? O digger 1.8. Não tem problema, rapaziada. O digger tenta fazer o buff pra roubar o farm. Meu amigo, o negócio é tenso, hein? Tem que reportar ele. Né? Depois eu vou ver até o histórico dele pra ver qual que é desse moleque. Não entendi o que ele tá fazendo. Mas tranquilo. Vamos ver se o francão corre. Pode retirar. O problema é o Uber, né? Não posso dar mole, senão o Uber me pega. E acaba stunando. Aí não tem como fazer nada. Vamos ver se vai dar bom isso aqui. Tava focando o tanque, né? Podia ter focado a carry. Vamos ver aqui. Nossa, faltou pouco, hein? Conseguimos matar. Tem que defender o bot. Nossa, os caras com maior dificuldade pra entrar. Apesar do que tá a 6 minutos, né? Não tá com dificuldade, não. O pessoal tá levando as torres. É aquilo. Os caras tem um a mais, né? Os caras vão aproveitar isso. Vai tentar levar as torres. Vamos ver com o francão aqui. Deixa eu puxar o top. Crítico feito. Só esperar. Você daí, você daí, francão. Você tá aparecendo. Pode sair. Não compensa brigar. Só retira. Deixa eu tentar sair daqui. Tá complicado ali. Conseguimos matar. Bom, vamos tentar defender. Rapaziada, vai ser bem complicado. Se o Jigger não tivesse feedado os caras, tipo, o Lancelot tá 10-0. Porque o Jigger morreu, tipo, 10 vezes, né? Então, o Lancelot não ia ter tanto farm assim. Então, ele tem 3k na frente, né? Por causa do Jigger. Aí, ia ficar mais fácil matar o pessoal lá. O Franco ainda faz a Atena, né? Pra ajudar a Esmeralda. Mas, beleza. Vamos tentar fazer confrontos sem fim. Nossa, aí o Franco deu mole demais, cara. Você não pode fazer a Atena, tá, rapaziada? Contra a Esmeralda. Uta! Beleza, conseguimos matar. Só retira. Não compensa brigar ali. Vamos só farmar. Vamos pra cima, hein? Não, não, não tá aqui. Não compensa. O problema é que o Jigger não vai conseguir nem segurar a Lenny, né? Porque ele não quer segurar mesmo. Tipo, ele tá morrendo de propósito. Então, ó, ele até deixa os Minions entrar. Tá vendo? Então, esse vai ser o problema. O pessoal vai fazer Lorde. O primeiro Lorde, eu acho que vai ser o pessoal. Não vai ter como contestar. Porque a gente tem que matar o Lancelot pra dar certo. Vai ser bem difícil. Vamos ver por aqui como tá a situação. Não tem Minions. Pode retirar. O Uber já bateu. O Lorde já tá feito. Vamos sair. Vamos só caitar. Acabei morrendo, né? Fui tentar ajudar o Tanque. Não deu certo. Agora acho que vai ser GG, hein? Porque o Lorde vai em Mid. Acho que vai ser GG. Vamos ver. Não era pra eu ficar super avançado ali. Acabei dando mole. Acabei demorando usar o Batismo também. Vai, deixa eu chutar ela. Ela gastou o Batismo dela. Tá safe. Vamos ver se eu consigo voltar. Que partida hard, hein, rapaziada? Carregar um trollzinha brabo, hein? Mas se a gente conseguir, eu vou ficar super feliz, na moral. Vamos ver aqui o que que vai dar. Vamos ver se eu consigo formar aqui. Parece que eu não tenho dano ainda, né? Não vejo. Não tem mais Minions. Complicado. GG, né? GG. Vou reportar ele. Mas, infelizmente, não deu, rapaziada. Acho que faltou um pouco de dano no time. Os caras também tinham personagem bem forte lá. Esmeralda colocava muita pressão. Bem complicado. Vou reportar. Não tem muito o que fazer. Tentei ganhar, né? E eu fui MVP. Isso que eu não entendo do jogo. Tipo, eu fui MVP. Tinha um troll no time e eu perco 10 pontos. Aí partidas que eu se mato pra ganhar, eu ganho 7 pontos, né? Então, pessoal bem trollzão lá. Vou até reportar aqui, né? Vou até ver o... Vou até ver o... O perfil desse moleque. Olha ele aqui. Ó, pode ver, ó. Que o moleque tá full troll, entendeu, rapaziada? Isso aqui deve ser... Elo Job, alguma coisa assim do tipo, ó. Pode ver, ó. Que ele trola, trola. Ó, ele trola, trola tudo. Aí depois ele começa a upar aqui. Tá vendo? Contra os bots. Então ele é um troll, velho. Então a monto tem que dar um ban nos caras desses, entendeu? Porque o cara é troll. Realmente troll. Né? E o cara é mítico. Provavelmente isso aqui foi Elo Job, tá? Coisa de Elo Job. O pessoal que fez Elo Job deve tomar ban também, tá? Mas então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Não desista mesmo de cair troll. Não tem problema, acabou a partida. É só iniciar outra aí, só vai, tá? Não tem problema algum pegar troll. Acontece, eu reportei. Espero que ele tome ban. Espero que ele tome ban. E é isso, tranquilo? Forte abraço, rapaziada. Um vídeo é mais aleatório aí. Só mostrando que eu também pego troll. Que eu também perco easy, né? Com os trolls no time. Faz parte de pegar troll. Infelizmente faz parte ainda da comunidade aí. Faz parte que o jogo ainda deixa uns trolls desse. Mas, rapaziada, não tem muito o que fazer. Agora é só bora pra próxima e é isso, beleza? Fique com Deus. Um forte abraço, valeu. Lembrando que o Odashop é o melhor site pra estar comprando diamantes. Link na descrição. Fique com Deus, rapaziada. Valeu e falou.